Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do Centro de Divulgação das Eleições aqui no TSE. O Tribunal acabou de divulgar as últimas informações sobre o andamento das eleições em todo o país. Os números são os seguintes. Até agora foram substituídas 2.231 urnas eletrônicas. Isso equivale a 0,51% do total de equipamentos que estão sendo utilizados nesse domingo. Está havendo votação manual em um município, no estado de São Paulo, e até agora foram registradas 147 prisões. Nenhuma dessas pessoas que foram presas é candidato. São eleitores que foram flagrados cometendo algum tipo de irregularidade durante o processo eleitoral. Um total de 542 ocorrências. As ocorrências mais comuns são boca diurna, 65 casos, eleitores que fizeram propaganda irregular e que utilizaram alto-falantes, o que é proibido no dia de hoje. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações assim que o TSE divulgue um novo boletim sobre o andamento das eleições. Dante Ascioli, do TSE, eleições 2014.